Algumas ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Alto Araguaia, estão recebendo a pavimentação asfáltica. As ruas que já são pavimentadas passam pelo processo de lama asfáltica. O secretário municipal de obras, Edinaldo Alves de Abreu, fala como está sendo desenvolvido este trabalho. Essa é mais uma obra da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, claro, por ordem do prefeito municipal. Nós estamos, mais uma vez, entregando logo, logo, um grande sonho daquela comunidade, a pavimentação asfáltica. Além dessa pavimentação asfáltica, está sendo feita ali a lama asfáltica em algumas ruas, que é a rua D, C e E. Essas ruas também vão receber esse benefício. É claro que o prefeito preocupa não só com a qualidade de vida, mas também nós temos, a cada momento, o caminhão de lixo que precisa ser na região e, muitas vezes, por não ter pavimentação, fica mais difícil. E o prefeito preocupado com a nossa qualidade de vida, não só da comunidade da Nossa Senhora Aparecida, mas com a nossa região, essa obra deve estar sendo concluída e entregue à nossa comunidade.